Nós vivemos aqui do Palmo Amarelo. Ides é uma garota. Qual a sua idade? Oito. O que você achou do ano novo? O que você gostou do ano novo? Qual foi a sua perspectiva do ano novo? Você gostou do ano novo? De ontem para hoje? Gostei. Por quê? Porque é bem legal. É legal. Mas você dorme cedo, dorme tarde. Fui à praia, desculpe com toda a gente. Dormi um pouquinho tarde. É gostoso da praia. Gostei. Gostou do ano novo? Sempre a gente passa aquilo junto, né? Tá com sono ainda? Não. Tá brincando de que agora? Jogando. Jogando. Você estuda? Sim. Sério, você faz? Terceiro, vou pro quarto. O que você vai ser quando você crescer? Você deseja ser o que quando crescer? Ainda não pensei. Ainda não? Sabe? Quer ser o quê? Você cresceu, você quer ser o quê? Eu não sei ainda. Quer ser médica, engenheira, policial. Quer ser o quê? Esse irmão, ele é entrevistador. Professora, o que você quer ser? Ele quer ser... Nós fomos aqui ao vivo com a pastora, irmão. A pastora vem do outro lado, a pastora vem do outro lado, olha lá, a pastora. Ela quer ser... Ela quer ser... Deu uma paz para o povo de 2020. Uma mensagem? Atenção ao povo de 2020. Essa irmã aí está sempre conosco nos cultos, irmão. Levando a palavra nos butrinos, na terça-feira. É manto do céu, é forneciado dessa terra dessa. Uma benção. O nome é... Iris. Iris é uma benção, Iris. Uma garota experiente. Passou a noite conosco aqui. Uma benção. Sempre que eu posso, eu estou aqui. A convite dessa mulher aqui. Viu? Olha por ela. Ela tem chamada de pastora. Olha por ela. E o esposo dela já é presbítero. Uma benção, irmão. Aqui é o missionário André. Estou finalizando essa matéria. Agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito nesta casa. Sempre que eu posso, eu estaria aqui. Aqui é? Pau? Amarelo. Pau amarelo aqui, ó. Lindo, né? Pau amarelo. Está aqui Davi, ó. Está jogando? Aí. Foi boa praia, Davi? Foi boa praia, Davi? Está jogando? Foi boa praia, Davi? Aí, ó. Eita garotada aqui. Olha o Davi jogando dinheiro aqui, Davi. Que bom, irmão. Então, Deus pode abençoar essas crianças. O povo que mora aqui com a benção. E assim, Deus... Por que? Tu não deixa eu jogar. Diga. Deus... Deus... Continue... Continue... Abençoando... Abençoando... A todos vocês. A todos vocês. Pai do Senhor para todos. Pai para vocês. Pai do Senhor para todos. Pai do Senhor para todos. Paz, me despeço. Ministro de Alare André, ao vivo, para todos. Brasil. Fui.